Olha lá quem já tá na porta, Zé. Olha lá quem tá chegando, irmão. Ah, o Romarinho. O famosinho do Brand, Zé. Será que trouxe chup-chup pra vender, irmão? Ah, aquela história do chup-chup. Eu não engoli até hoje. Tô querendo, hein. Ah, viu? Opa, opa, opa. Qual é, Brand? Tá tirando, irmão. Não vai cumprimentar os parça, não, Zé. Qual é que é, Brand? Meu parceiro. Tá assim, hein, Zé? Você tá achando que eu esqueci meu chup-chup, Zé? Que você tomou tudo. E até hoje tá me devendo, Zé? Qual é, Brand? Você tá tirando onde eu paguei porque não chegou o dia, irmão. Ô, Zé. Ô, Zé, você é folgado pra caramba. Você me chamou do quê, Brand? Folgado, Zé. Ô, Brand, você já tá mentirando demais, Zé. Você acha que você é grandão, Zé? Você acha que você é grandão, Zé? Você acha, Zé? Com licença. Com licença, professora, mano. Com licença. Vou entrar, Zé. Vou entrar. Depois a gente acerta isso aí. Ninguém me chama de folgadão, Zé. Vou entrar com a professora também. Ê, Brand, meu chegado. Vamos sentar, Zé. Ele ainda me paga. Pessoal, para a casa de ontem. Vou revolendo daqui cinco minutos. Sem mais A, sem mais B. Cinco minutos. Ô, Brand, para a casa, mano. Professora, eu fiz. Fiz tudo. Ah, que bom. Não fez mais que a obrigação. Você fez, Zé? Fiz tudo. Ô, Zé, me empresta aí, mano. Eu não fiz, não, Zé. Não presta, Zé. Eu vou emprestar nada, não, Zé. Quem mandou você fazer, Zé? Olha, ele mandou ela mó truta, mano. Truta? Me paga, Zé. Me paga o meu chupi-chup que talvez um dia te empreste. Ô, Zé, eu já falei com você que é quinto dia útil, mano. E aí? Por um acaso você trabalha, Zé? Não vem de treta comigo, não, Zé. Tomou meu chupi-chup todo. Mas você não sabe, Fiz. Agora eu sou empresária dos empresários, mano. Você vai ver, truta. Você vai ver o que eu vou arrumar, Fiz. Você vai ver. Ah, Zé, o problema é seu, mano. Eu não quero saber de empresa, não, Zé. Eu quero saber do meu para-caso aqui que eu vou tomar um zero de todo tamanho, Zé. Ah, pelo amor de Deus, mano. Nossa, é bem cheio de lero-lero para o meu lado, Zé. Passo para casa, hein, Bred? Vamos, vamos, vamos. Passo, Zé. Passo, mano. Passo dinheiro do lanche aí hoje. Aí eu passo para casa. Você que sabe, Zé. Passo dinheiro do lanche. Dinheiro do lanche para casa. E aí? Cole, Bred? Tudo seu é no chuvisco, mano. Desse jeito eu não aguento, não, Zé. Tá bom, Bred. Tá bom. Pera aí, mano. Na moral, toma aqui, Zé. Melhor que eu tomar um zero, mano. Passa o para-caso logo aí, Zé, pelo amor de Deus. Romário, eu falei cinco minutos. Passou? Professora tá brava. Calma aí, professora. Eu já vou entregar já, Zé. Calma aí que eu tô só procurando o caderno. Bred, vem do meu lado aí, Bred. Eu já te paguei, cara. Aí, demorou. Tô vendo que você é pela ordem. Já é. Vou passar o para-caso. Faz assim. Faz sete linhas pra você copiar. Faz assim. Nossa, demorou, Zé. Nossa, Zé, você tá me salvando, doido. Pera aí, professora. Tô achando o caderno aqui. Ó, tá na mão, professora. Fiz tudinho, Zé. Vamos pegar aqui. Bom, Bred, nossa, Zé, você me salvou, mano. Vamos ser parceiro agora. Aqui, professora. Obrigado, viu? Eu demorei que tava procurando o caderno aqui. Beleza. Tá beleza, então. Bred, Zé, é dez, mano. Agora que eu já recondi o para-caso, vou passar as atividades e vocês vão copiar, tá? No quarto. Vou aprontar uma com o Bred. Só pra brincar mesmo, mano. Divertir na sala de aula. A escola é muito estresse, minha cabeça. Eu tenho que fazer alguma ruidade, Zé. Aí vai. Você é muito doido. Olha aí, Bred. Mãozinho, você não tá vendo que eu tô copiando, não? Você não vai copiar, não, Zé? Ah, eu não, Zé. Depois eu vejo que é estranho. Ah, você é lento demais, Bred. Eu tô copiando aqui, Zé, tô bom? Mãozinho, tá bom, Zé? Nossa, estresse aparelho, viu? Mãozinho, Zé, você tá machucando, Zé? Eu vou chamar a professora, Zé. Eu vou chamar. Não chama nada, Nelson. Toma mais um aí pra ficar espelhando. Ô, Zé, você não copia? Daqui a pouco a professora aí, ó, vai perguntar se você comprou, aí você vem feliz. André, me empresta aí, Zé. É lógico, Zé. Eu pago o lanche e morreu uma denha. Para, Zé. Para aí. Vou brincar, vai lá. Vou pegar aqui, Zé. Vou pegar aqui. Não é morro. Não é morro. Eu já tô ficando com ódio, já, Zé. Qual é a sua ideia, Zé? Que isso, mano? O anote não é de Deus, não, Zé. Toma aí. Ah, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. Eu não tô boitando mais isso, não, Zé. Não, não. Para com isso, Zé. Ó, Zé, você nervoso é engraçado demais, mano. Toca aí, Zé. Não quer tocar, não, Zé? Não dá. Para. Para aí, Zé. Não é morro. Se você tacar isso de novo em mim, você vai ver, Zé. Ah, eu tô falando, mano. Te juro que não, Zé. Só jogar essa folha aqui fora. Lá na lixeira, Zé, ó. Lá na lixeira. Olha aqui, Bred. Lá na lixeira, ó. Uou! Olha a lixeira aí, Zé. Ai, Zé, cai em todas, mano. Calma, Bred. Cozinha. Esses blá, blá, blá. Esse. Agora eu aqui. Calma, Bred. Quê? Bred Pitch. Só aquela balinha de palma, amigo. Ah, que bonito, hein? Cê viu tudo? Ofeijora, não. Ofeijora, ele quer agulha, amigo, amigo, amigo. Tá aí, não. Pode ver aqui, não. Ó, ele que jogou, Ofeijora. Ele não achou que a minha cara aqui, meu amigo. Ofeijora, eu tô falando, Zé, ofeijora. Eu não quero saber quem foi. Agora que eu virei, eu vi você jogando a bolinha, meu menino. Eu sou o amigo, fui. Cê viu, professora, cê viu? Eu tô aqui na minha estudando, esse menino mais joga a bolinha de mim. Professor, joga na diretoria. Sem A, sem B. Nem C. Diretoria, rapaz. Diretoria? Minha mãe vai me estudar, minha mãe. Joga na diretoria. Isso mesmo, professora. Ele tem que ser punido, ele não pode fazer isso, não. Não, mãe. Ah, tá. Deixa eu terminar. Já. Diretoria. Chora não, Bred. Ô, Zé, me cuidei, não, Zé. Me cuidei, não. Porque foi culpa sua, Zé. Ô, Bred, desculpa, mano. Sai fora, Zé. Sai fora, Zé. Ô, Bred. Sai, Zé. Aí, Zé. Deu ruim pra ele, mas antes ele que eu. Com a menina, agora eu vou copiar. Aqui o Bred foi embora. Ah, vou copiar nada, não. Depois eu copio dele. Mas vai dar ruim. Com a lembra de pide. Como é que foi lá na diretoria, mano? Que foi, Zé? Aí, não vem de ideia pra mim, não. Não vem de ideia, não. Eu já tô engolindo até cicos, Zé. Eu tomei, foi uma ocorrência, Zé. Ocorrência, doido. Nossa, Zé, sua mãe vai te lenhar. Ela vai xingar demais, mano. Eu já tô até vendo. Minha mãe, Zé, vai ter que vir aqui amanhã e agora, Zé. Tô enrolado por sua causa, Zé. Tudo por sua causa, Zé. É chupi-chupe. É minha pipa que cê pega. Aí, eu não tô aguentando mais essa amizade, não, Zé. Olha, né, Bred, não fala assim da nossa amizade, não, irmão. Eu te considero pra caramba, irmão. Você quer amizade, não, doido. Ô, Bred, se cê quer saber do negócio, irmão, Cê já tá aí me tirando, Zé. Isso aí é problema seu e da sua família pra lá e da sua mãe. E você resolve, mano. Tô dando moral. Cê tá me tirando o meu plantão. Ó, resolver seu bió lá, ó. Ele, ele resolve, né, Zé. Ó, resolve mesmo. Queria resolver com você. Mas eu não aguento. Eu não aguento. Ai, ai. Amanhã eu quero é só ver se uma mãe vai vir com cê com o lado aqui na escola. Eu vou ter que rir, Zé, infelizmente. Sinto muito, Zé. Vai com Deus aí, irmão. Boa sorte. Ai, sem problema não. Sem problema não. Minha mãe é de boa. Minha mãe é de boço. Vai dar nada, não. Vou falar pra ela o que que pegou. Vai dar nada. 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 Falou, falou. Ai, doido. Eu não sei quem que eu sou. Se eu sou burro ou se eu sou trouxa mesmo. Se não é amizade, não. Se não é amizade, não. Se eu sou agora, eu tô enrolado. Enrolado. O que que a minha mãe vai pensar de mim? Eu tenho que pensar alguma coisa. Como é que ela vai assinar essa ocorrência? Como é que ela vai lá amanhã? Ai, não vai ter jeito mesmo, não. Minha mãe vai me escapelar e todo. Se eu mentir e ela descobrir, ai eu tô mais perrada ainda. O negócio é encarar. É encarar. Bora aí, Brad Pitt. Bora. Vai ter jeito não. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri